Nas lojas de presentes infantis, o clima é de otimismo. Em São Pedro da Aldeia, os vendedores já perceberam um crescimento nas vendas no mês de setembro. A procura maior tem sido por brinquedos interativos. Devido à demanda de procuras de pais, a procura de brinquedos para entretenimento de suas crianças, tanto no entretenimento quanto na parte educativa. A procura tem sido maior. Os brinquedos para brincar com sua família, como jogos de baralho, jogos de uno, jogos que fazem interação. E também o que está sendo mais procurado e vendido também são produtos de slime, bonecas e carrinhos. O Dia das Crianças é uma das melhores datas comemorativas para o comércio varejista. E diante de um cenário de distanciamento social, o comportamento do cliente está diferente. Vai sair na frente o empresário que investir em atendimento digital e inovar nas vendas online. Já existe uma percepção em relação aos novos hábitos de consumo dos clientes. E também da necessidade de adaptar a operação do seu negócio como modelo híbrido, como misturando, né? Mesclando o físico com o digital. E essa percepção a Adriane já teve. Ela é gestora de uma loja de roupas infanto-juvenil em Cabo Frio. E as vendas por canais digitais, junto com o delivery, tem dado super certo e melhorado o faturamento. Os idosos são os que mais têm nos procurado hoje, porque eles querem agradar, eles querem dar um presente para o neto, querem dar um vestidinho para a netinha. Então eles acabam nos procurando demais para que a gente possa fazer o delivery. Foi uma inovação que deu super certo. Nós começamos a trabalhar através das nossas redes sociais com as entregas. Nós fazíamos vídeos, fotos, mandávamos a pessoa escolher e a gente entregava na casa do cliente. Uma pesquisa recente do SEBRAE aponta que 78% dos municípios do estado do Rio estão em processo de reabertura da atividade econômica. E o Dia das Crianças pode dar esse empurrãozinho na retomada. Bom, nesse momento é fundamental que os empresários tenham maior interação com os clientes. Que eles aproveitem essas datas comemorativas, como o próprio Dia das Crianças, para vender presentes. A criança, os pais, por mais que estejam com dificuldade ou mais conservadores, não querendo gastar, preocupados em preservar a sua renda, pensando no amanhã, com as crianças, os pais se envolvem e com certeza será uma oportunidade de vender roupas, de vender brinquedos, de vender jogos, nesse Dia das Crianças. Promovendo a sua marca e seus produtos nos canais digitais, será fundamental para o empresário aumentar as suas vendas. Música 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 Música